A apoiadora do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, morreu aos 97 anos em São Paulo, a irmã Alberta Girardi. Nascida na Itália, irmã Alberta chegou ao Brasil na década de 70 e a partir de 1996 passou a apoiar o MST. Era uma relação tão próxima que ela teve seu nome dado a um dos acampamentos do movimento, o assentamento Comuna da Terra Irmã Alberta, localizado no quilômetro 27 da rodovia Anhanguera. Irmã Alberta se tornou doutor honoris causa pelo Instituto de Estudos Superiores de São Paulo e foi homenageada na Câmara Municipal de São Paulo, onde recebeu o prêmio Luta pela Terra em 2015. Foi uma vida longa e proveitosa, dedicada à caridade e às causas sociais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.